Com frequência, a gente ouve falar do perigo dos buracos negros. Eles são descritos como capazes de devorar tudo à sua volta. Mas na prática, não é bem assim. Eles só engolem o que chega muito próximo deles. Aí, realmente, fica bem difícil de escapar. Segundo uma equipe de astrônomos, nós estamos ficando cada vez mais próximos do buraco negro supermassivo que fica no centro da nossa galáxia, o Sagittarius A. A Terra, segundo os cientistas, já se aproximou milhares de anos-luz dele nos últimos anos. Mas o que isso significa para a gente no nosso dia a dia, na nossa vida? Será que realmente vamos ser engolidos por esse buraco negro? Será mesmo o fim? É isso que vamos ver nesse vídeo de hoje. Mas antes, não esquece, se inscreve em nosso canal, clica no sininho de notificações, deixe aqui o teu like, comente ao final do vídeo e nos siga também no canal oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Conhecemos atualmente sete buracos negros dentro da Via Láctea, a galáxia em que fica o nosso sistema solar. Seis deles foram criados pela explosão de uma grande estrela e tem massa que varia de cinco a dez vezes a massa do nosso Sol. O mais próximo está a cerca de 10 mil anos-luz da Terra, ou seja, a 95 quatrilhões de quilômetros. Vale dizer que um ano-luz mede 9,5 trilhões de quilômetros. Aquele que está mais próximo de nós, a 10 mil anos-luz, está a uma distância mais do que suficiente para garantir que a Terra não seja atraída por sua medonha força gravitacional. Por isso, fica tranquilo, não é preciso entrar em pânico. Mas o sétimo buraco negro é muito especial, pois está bem no centro da galáxia e sua massa é 3 milhões de vezes maior do que a do nosso Sol. Esses são os chamados buracos negros supermassivos e, no caso da Via Láctea, o seu nome é Sagittarius A. Em todas as galáxias, um buraco negro, bilhões de vezes mais pesado que o Sol, habita o seu centro. É possível ver seu brilho de longe, embora muitos deles estejam ainda adormecidos. Ninguém sabe dizer como o Sagittarius A nasceu. Alguns dizem que pode ter surgido junto com o universo durante o Big Bang e, atualmente, essa é a ideia mais aceita pelos cientistas. Seja como for, apesar de ter uma massa tão grande, esse gigante escuro só é capaz de tragar matéria que esteja a cerca de 1 bilhão de quilômetros de sua superfície. Como ele se encontra a uma distância muito maior que isso, a cerca de 27.700 anos-luz daqui, também não temos motivo para ficar preocupados. Somente estrelas que giram perto do centro galáctico podem, ocasionalmente, ultrapassar o limite perigoso, ir em direção ao buraco negro e acabar sugados por ele. Mas algo desse tipo nunca foi registrado. Se acontecesse, seria facilmente vista pelos astrólogos. Os telescópios captariam de imediato a grande quantidade de raios-x e infravermelhos liberados nessa destruição estelar. De fato, a radiação chegaria à Terra com energia suficiente até para eletrificar levemente a nossa atmosfera. Mas nada capaz de tirar o nosso sossego, pois a perturbação não teria força para atravessar o ar e causar danos aqui na superfície do nosso planeta. Dissemos que o Sagitário Zá está a 27.700 anos-luz da Terra, pois parece que nos últimos tempos essa distância está diminuindo. De acordo com um novo mapa da Via Láctea, a posição do Sistema Solar não está exatamente onde a gente pensava. Não só está mais perto do centro galáctico e do buraco supermassivo que está nele, mas também está orbitando mais rapidamente também. É difícil entender se isso pode representar algum perigo. Ainda que seja possível que sejamos engolidos por este ou algum dos outros buracos negros que são encontrados na nossa galáxia, isso demoraria milhares de anos para acontecer. Ou seja, dificilmente nós temos que se preocupar, pelo menos por enquanto. Portanto, isso não faz com que estejamos em risco real em relação ao buraco negro Sagitário Zá. Essa nova distância é resultado da melhoria do modelo com que os astrônomos medem o cosmos, usando dados coletados ao longo de 15 anos e reunidos no catálogo de observações do projeto japonês chamado VERA. Nesse sistema, um sinal de uma fonte de rádio astronômica é coletado por vários radiotelescópios aqui no planeta. O projeto VERA começou no ano de 2000 e já naquela época tinha a intenção de mapear a velocidade tridimensional e as estruturas espaciais na Via Láctea, usando uma técnica conhecida como interferometria. Pesquisadores do VERA começaram a mapear tridimensionalmente nossa galáxia usando os dados de todos os telescópios do Japão. O resultado foi um mapa de posição e velocidade dos astros que compõem a Via Láctea. A técnica de interferometria consiste em combinar dados de radiotelescópios espalhados por todo o arquipélago japonês, a fim de alcançar a mesma resolução que um telescópio de 2.300 km de diâmetro. Para você ter uma ideia, a precisão da medição alcançada com esta resolução de 10 microsegundos de arco é teoricamente nítida o suficiente para captar detalhes de uma moeda de um centavo colocada na superfície da Lua, por exemplo. Isso mesmo, dá para ver os detalhes de uma moeda de um centavo colocada na superfície da Lua. Na pesquisa que mostra a aproximação da Terra para com um buraco negro, os astrônomos construíram um mapa de posição e velocidade, e a partir desse mapa eles calcularam o centro da galáxia, o ponto em torno no qual tudo gira. Ele serviu de base para calcular a distância que nos separa do centro da galáxia, onde o Sagitário Zá está. 25.800 anos-luz na Terra, um valor mais próximo do adotado pela União Astronômica Internacional em 1985, que era 27.700 anos-luz. Para saber a posição dos astros, os astrônomos usaram o método de paralaxe, que capta o movimento aparente de um objeto enquanto a Terra orbita o Sol. Para você entender esse princípio, que tal a gente fazer aqui um exercício? Estique o seu braço com o dedo indicador levantado. Faça isso. Fez? Agora, olhando para o que está além do seu dedo, feche alternadamente um e depois o outro olho. Quando você faz isso, seu dedo parece mudar de posição, a depender de com qual olho você está olhando. Do mesmo modo, para medir distâncias astronômicas, os pesquisadores usam uma estrela, que no nosso exemplo seria o dedo, e o movimento da Terra em sua órbita, que seria o abrir e fechar dos olhos alternadamente. Fato é que o céu não nos dá noção de profundidade. Não há pontos de referência sobre o que está à frente ou atrás. Portanto, a paralaxe serve justamente para que a gente possa medir as distâncias entre os astros. Escolhendo uma estrela, a posição em que ela se encontra é comparada em dois momentos, que no exemplo que fizemos, é semelhante a quando seu dedo parece se mover. Os astrônomos, então, medem o ângulo em duas posições observadas, o que é, então, a paralaxe. Com esse ângulo e mais trigonometria, pode-se determinar a distância dessa estrela. Talvez também possamos pensar que a aproximação da Terra para o buraco negro seja algo relativamente pequeno, que foi de 27.700 anos-luz para 25.800 anos-luz. Essa mudança não parece muito, realmente, mas pode ter um impacto em como medimos e interpretamos a atividade no centro galáctico. E, em última análise, esperançosamente também leva a uma imagem mais precisa das interações complexas em torno de Sagittarius A. Enquanto isso, a colaboração, Vera está avançando. Além de continuar fazendo observações de objetos na Via Láctea, está se juntando a um objeto ainda maior, chamado VLBI do Leste Asiático. Juntos, esperam os astrônomos, os telescópios envolvidos neste projeto podem fornecer medições com precisão sem precedentes. Por enquanto, a equipe vai continuar a observar mais corpos celestes, particularmente aqueles próximos ao buraco negro Sagittarius A. Vão seguir fazendo isso a fim de caracterizar melhor a estrutura e o movimento da nossa galáxia. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Não esquece, se inscreve aqui no canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu like e comente ao final do vídeo. E nos siga também no Instagram, no canal oficial do Mundo Desconhecido. Até o próximo vídeo!